Tá, vamos lá, pessoal. Diante da mudança do comando do governo federal, a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, solicitou a exoneração do cargo de conselheira da Itaipu Binacional, em carta enviada no fim do ano passado ao então presidente Jair Bolsonaro e ao então ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachida. Cida agradeceu a confiança e destacou as políticas do governo Bolsonaro de austeridade e investimento de recursos da Itaipu em grandes obras de infraestrutura do Paraná. Cida Borghetti agradeceu ainda a oportunidade ao ex-diretor-presidente de Itaipu, General Ferreira, o diretor-presidente de Itaipu, Almirante Risden, pela confiança e suporte nesse período. Ela afirma no texto que foi uma honra participar da direção de uma gestão de Itaipu que, abre aspas, deixa um legado histórico de boa aplicação dos recursos da companhia e diz que espera que a nova gestão continue a política do governo Bolsonaro de investimento de recursos de Itaipu em relevantes obras em todo o Paraná. Começo com o Agnaldo Vieira. Eu acho que o conselheiro continua, né? Independente do novo gestor, né? Não, ela está renunciando ao cargo de conselheira. Não, eu digo independente, ela continua, né? Ela poderia continuar, né? Não, não, ela cumpriu o mandato que já entregou. Dois anos? É, em 2024, né? Mas isso é normal, inclusive, o conselheiro... Ela não teria que pedir a exoneração, então seria automaticamente ela iria sair, então, quem era conselheira, né? Sim, sim, ela só antecipou. Ah, tá. Assim como o conselheiro da Senepar, o conselheiro da Itaipu, assim, o que fazem, né? O que comem, né? O que vestem? Eu não sei pra quê. E altos cargos, né? E não tenha dúvida de que se existe ali um conselho e se delibera algo, é sempre em favor das empresas, né? Então, conselheiros da Senepar, por exemplo, assim, ah, vamos, o que vocês acham de abaixar a alíquota ou aumentar a alíquota de tarifa? É sempre vai ser pro lado da empresa, nunca pra população. Então, na verdade, deveria ser extinto, né? Esses cargos de conselheiros que são cabides de emprego pra colocar alguém. E por falar em Itaipu, possivelmente um Maringa S foi sondado para assumir, né? O deputado federal, Enio Verri, foi sondado o nome dele para assumir a presidência da Itaipu, mas não confirmou ainda se é um bom negócio ou não. Mas, em termos de salário, isso é. Gilmar, eu também agradeceria uma oportunidade como essa, né? Salário gordo, bem pago. Quer um conselho? Extinga esse conselho. Ótimo. Eu vou passar pro Ângelo Rigon. É, a Gleice é quem vai indicar o novo presidente da Itaipu Binacional, como um conselho entre os partidos, vai indicar os conselhos como sempre foi, né? Inclusive, é bom ressaltar que a Cidê Borghetti sabe tudo de energia de Itaipu. Nossa, a vida inteira é isso do Itaipu. Ela foi nomeada em maio do ano passado, em 2021, desculpe. Dois meses depois do marido dela ser citado pelo Bolsonaro para aquele deputado Luiz Miranda no esquema das vacinas, né? Então, ficou uma suspeita no ar que ela ganhou um presente pra coisa não ir pra frente, como não foi, né? Como não foi. Vamos ver se agora esse novo governo a gente pune eventuais sacanagens. Agora, ela ocupa um cargo que dá muito dinheiro, certamente o presidente cair em dólar, né? E certamente o que não vai faltar vai ser gente querendo um lugarzinho sentar no lugar dela. Então, vamos lá. Então, vamos lá.